Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos estudar e analisar uma matéria que fala sobre a crise energética da China e o que isto significa para a Rússia. Lembrando que a Rússia é fornecedora de energia para a Europa. A Europa que está enfrentando graves problemas, inclusive prevendo, como vocês devem estar vendo talvez no outro canal, o Jason Rosa, a possibilidade de blackouts e não é uma possibilidade vaga, é uma possibilidade bem concreta. A matéria diz o seguinte, a infraestrutura de energia da China simplesmente ainda não está pronta para os esforços combinados de Pequim para reduzir as emissões. Essa história do Green Man, dessa ideia de redução de consumo de energia, está causando problemas no mundo inteiro. Então os russos veem isso como novas oportunidades para os exportadores de hidrocarbonetos do seu país. Aqui uma imagem de uma senhora chinesa e veja só que interessante, isso aqui parece um bairro bem de periferia, bem pobre, veja só toda essa fiação elétrica passando por cima da cabeça das pessoas, vocês sabem como isso pode causar problemas, todas as pessoas têm uma espécie de campo magnético próprio e o campo magnético de alta tensão em grande quantidade pode prejudicar, então só por isso se nota que é um bairro de baixo poder aquisitivo. E eu falo isso por quê? Porque até mesmo nesses locais nós vemos isso aqui, câmeras de vigilância por todo o canto. A China já está recheada disso e o Brasil também, cada vez mais. E aí tanto um lado na política quanto em outro achando que está fazendo maior sucesso espalhando essas porcarias aqui por todo o canto. Amanhã ou depois quando isso se voltar contra as pessoas será tarde demais, mas não é o tema do vídeo de hoje. A matéria diz o seguinte, enquanto o mundo discute o aumento sem precedentes nos preços do gás na Europa, outra crise de energia está se desenrolando do outro lado das fronteiras da Rússia, na China. Então nós estamos vendo, tanto a Europa quanto a China estão enfrentando a escassez de eletricidade. E na China forçou várias províncias a introduzir efetivamente o racionamento de energia. E isso vai repercutir aqui no Brasil, tá pessoal? Nós temos o nosso próprio risco de abastecimento, de falta de energia, mas só que faltando certas matérias-primas lá da China, nós não vamos conseguir plantar alimentos na quantidade que estamos plantando. Na quantidade atual já está faltando, imagine se não vierem os subsídios de lá. Então podem se preparar pessoal, porque toda a lógica indica que a coisa vai ficar realmente feia no mundo inteiro. No final de setembro, as autoridades chinesas solicitaram a geradora de energia russa, Inter Rao, que aumentasse o fornecimento para a China. Parece que a transição para a energia verde não mudará apenas as condições de mercado para os exportadores de hidrocarbonetos russos na Europa, mas também na China. Então a Rússia está ganhando bastante com essa história do Green Man. Follow the money, né pessoal? No caso da China, entretanto, isso provavelmente criará mais oportunidades do que problemas. Vamos ver por que eles acham isso. O déficit de eletricidade na China foi causado por governos regionais lutando para alinhar as emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa com os limites estabelecidos para eles. Por quê? Porque o governo chinês assinou esses tratados internacionais e, consequentemente, os governos regionais têm ali suas metas para cumprir. Então há um ano, o líder chinês Xi Jinping prometeu que a China seria neutra em carbono até 2060. E as primeiras a sentir a pressão são as usinas a carvão do país, que ainda desempenham um papel fundamental na produção de energia chinesa. Nas últimas semanas, 19 grandes províncias chinesas começaram a racionar a eletricidade. Indústrias que consomem muita energia, como a manufatura de metais, cimento e outros produtos químicos, foram afetadas quase que universalmente. Então, manufatura de metais, por quê? Porque eles levam minério bruto, principalmente aqui do Brasil, né? E aí, através das indústrias deles, que consomem muita energia, claro, porque para separar o metal já vai energia para caramba, e ainda mais você beneficiar ele. Derretimentos, demanda muito calor, calor demanda energia, enfim. Cimento também, né? Então, preparem para aumento de preço de custos da construção civil. Faltando energia lá, vai faltar cimento. E produtos químicos, né? Produtos químicos servem para quê? Da China vem muitos químicos para a produção de remédios, para a produção de venenos da lavoura, para evitar pragas e para a produção de insumos agrícolas, né? Para plantio, para fertilização do solo. Então, podem esperar que se isso continuar, e pelo jeito vai continuar, o Brasil vai ter uma produção afetada, tá? Pessoal, produção de alimentos. Se o alimento já está caro, podem se preparar. Para, como se dizem, o problema está só começando. Foram afetadas, então, quase que universalmente essas indústrias aqui. A crise atual tem três causas principais. O primeiro é uma alta nos preços das commodities de energia no mercado global em meio à recuperação pós-flagelo. Isso inclui o preço do carvão, que ainda é o principal combustível usado nas usinas chinesas. Além disso, o aumento nos preços coincidiu com a redução na própria produção de carvão da China, a vez que muitas minas de carvão foram fechadas nos últimos anos, com o resultado de padrões ambientais mais rígidos. Ou seja, a humanidade está forçando esse padrão. Evidentemente que tudo vai encarecer, é a minha opinião e é a lógica da coisa, tudo vai encarecer. E aí nós veremos aquele sonho da redução do carbono sendo implementado. Só que muitas das pessoas nunca pararam para pensar, principalmente essa turminha que vive no fantástico mundo de Bob, que só quer, que quis empurrar essa agenda verde e tal, eles nunca pensaram que talvez o carbono a ser reduzido seriam eles. E aí, coitados dos que já sabiam disso, muitos dos que estão acompanhando aqui o canal, tentaram lutar contra isso e não tiveram forças, porque são minoria. Classe ignorante, me desculpe, não é arrogância minha, mas é, a gente mais uma vez está acertando. Nós avisávamos isso há muito tempo. E aí a classe de pessoas ignorantes, infelizmente, é a grande maioria, a massa muito gigantesca. A minoria de pessoas pensantes não consegue impedir que a grande massa se precipite e empurre os demais junto. Infelizmente, essa é a realidade. Então, se preparem, pessoal, façam a preparação individual, porque a sociedade como um todo, ela ruma para o abismo. Isso é lógico. E aí, claro, as classes dominantes mundiais não vão ser afetadas. Lógico que não. Então, eles dizem, a segunda causa é que, no final do terceiro trimestre de 2021, muitas províncias chinesas perceberam que não estavam cumprindo as metas ambientais. Bom, enfim, em terceiro lugar, embora a geração de energia possa estar crescendo, em algumas regiões chinesas, especialmente no sudeste, ela ainda está aquém da demanda. Então, alguns produtores de alumínio, por exemplo, têm tanta pressa em reduzir as emissões, passando para a energia hidrelétrica, que não há novas usinas hidrelétricas em número suficiente para atender a demanda. Pois é, daí vão encher de usinas hidrelétricas e acontece como está acontecendo aqui no Brasil. Aí não chove. E aí? E aí? Não tem outras fontes de energia mais, porque fecharam as fábricas. O petróleo e o gás representam atualmente mais de 60% das exportações da Rússia para a Chile. E um pulso de Pequim em direção à energia mais verde, provavelmente apenas aumentará o papel dos hidrocarbonetos no comércio bilateral. A China está tentando reduzir gradativamente sua dependência do carvão, mas não é fácil, já que o combustível fóssil gera mais de 67% da eletricidade do país. Imagine isso, pessoal. Dois terços da energia deles depende de uma fonte, que é o carvão, que eles querem eliminar. E vocês acham que energia solar, que energia eólica, que isso aí vai substituir? Não vai, pessoal. É óbvio que não. A energia vai encarecer muito. E aí quem vai pagar o pato? Os mais pobres, claro. Uma possível substituição é o gás. As usinas a gás produzem metade da emissão de gás de efeito estufa que as usinas a carvão. O desenvolvimento das exportações de gás russo, tanto gás natural para a China, não poderia, portanto, ter ocorrido melhorar. Ora, então, enfim, a Rússia aí que não está entrando nessa pataquada toda, ela vai ganhar, ela vai crescer, vai se fortalecer financeiramente. Resumidamente é isso. Então, eles passam toda a matéria explicando os detalhes de como isso iria acontecer, ou vai acontecer, e já está acontecendo. Basta ver os aumentos estratosféricos do custo do gás lá na Europa, e vão aumentar ainda mais. E aí vocês vão ter uma ideia. Então, eles falam aqui, a mudar para carros elétricos pode economizar 80 bilhões de dólares para a China na importação de petróleo nos próximos 10 anos. Pois é, se não tem nem eletricidade para as indústrias, quem dirá para os carros? Mas é porque você não acha que você vai ter o seu próprio carro daqui a alguns anos. Hoje, nós temos o Uber levando as pessoas para lá e para cá. Amanhã, e isso eu falo há muito tempo, desde antes, lá no canal Casando Verbo, aquele canal cujos vídeos foram todos apagados, eu já avisava que no futuro as pessoas não vão ter carros, e não teremos mais motoristas dirigindo esses carros. Os carros serão dirigidos por inteligência artificial, e serão comuns. Nós estamos entrando num tecnocomunismo. Lembram quando eu falava disso? Do tecnocomunismo, dos carros dirigidos por inteligência artificial? O que o Klaus Schwab queria dizer quando ele dizia assim, no futuro você não terá nada e será feliz, porque você não vai ter mais nem o seu próprio carro. Tá, pessoal? E aí, ah não, mas o meu que eu tenho eu não vendo. Pois é, mas o seu é a gasolina, é a diesel. E aí futuramente não terá mais abastecimento, ou então o abastecimento será tão caro que você vai deixar ele na sua garagem como um objeto de museu. Pessoal, deixo um forte abraço a todos vocês, espero que vocês estejam tomando as medidas mínimas de preparação individual para vocês e para suas famílias, porque como sociedade a coisa não vai funcionar. A grande massa é cega, não está vendo o que está acontecendo, e não adianta nem avisar para ela. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.